A gente, quando começa a se lembrar, a gente vê como a gente viveu momentos pitorescos, né? Sim, o padre que era contra o aborto, ele levou para uma audiência pública uma criancinha de uns três anos, mais ou menos, botou no pescoço e ficou passando por entre as pessoas e dizendo assim, olha, esse daqui foi fruto de um estupro, você quer que ele morra? Isso foi horrível, todo mundo acha que na época até Marta Suplicy moveu uma ação contra porque ele estava usando uma criancinha e o menininho rindo, 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 não sabia o que estava fazendo no pescoço do padre, em plena congresso nacional.